Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E agora é quase 8 horas da manhã Eu e o Lucas estamos indo fazer um ensaio gestante, né? Fala oi! Então eu vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês, tá bom? Mas antes eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal aqui embaixo Deixarem o like e compartilhar o vídeo, tá bom? Então nos acompanhem! Então gente, já chegamos aqui no lugar Estamos esperando eles abrirem pra gente poder entrar Ó gente, já chegamos aqui no lugar que vamos fazer as fotos Olha que bonito Essa daqui é a fotógrafa, não é Beatriz? Ela tá testando a câmera ali Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.